Olá, estamos aqui em mais uma edição do Fala Prefeita, estamos na Praia Grande, no espaço produzido pela Prefeitura Municipal de Torres. Nós teremos aqui a presença da RBS TV, com a programação do palco de verão. E hoje, especialmente, estamos aqui lançando a campanha do Janeiro Azul, esta que é uma campanha que trata de cuidar da saúde do homem. Neste Janeiro Azul, a nossa rede pública de saúde terá atendimento especial, os homens poderão fazer vários tipos de exame. A campanha Janeiro Azul pretende dar visibilidade ao homem, para que o homem procure a rede pública de saúde sem preconceito. É sabido que 18% da população masculina, entre 29 e 56 anos de idade, morre vítima do câncer de próstata, vítima do infarto, vítima das hepatites ou de AVC. Então, o que a gente solicita é que os homens não tenham preconceito, que os homens procurem a rede pública de saúde, porque também todas essas doenças e prevenidas, se tratadas, todas têm chance de até 80% de cura. Espero que, especialmente, os homens do município de Torres, procurem toda a rede de saúde durante todo o mês de janeiro, porque lá vão encontrar uma grande rotina de exames que passa desde pressão arterial, desde saúde bucal, desde testes de HIV, o teste da sífilis. E, se necessário for ainda, fazemos o encaminhamento do PSA, que é o exame que faz a detecção do exame de próstata por antecipação e aí com bastante chance de cura. O senhor fez o PSA? Fiz o PSA e existe um limite de 0,50 a 5,45, mais ou menos. E o meu deu abaixo da média. Então, quer dizer que eu não preciso fazer o detoque. Que maravilha, porque este é o grande preconceito quando se fala em procurar a rede de saúde em relação ao exame de próstata. O homem ainda tem muito preconceito em relação ao exame de toque, né? Só que existe uma coisa que eu vou te falar agora, que aconteceu, o meu pai faleceu de câncer de próstata e poderia ter sido hereditário e não foi. Que maravilha! Mas, e se fosse, o senhor já procurou a rede de saúde, já fez o PSA e agora tem certeza que se tivesse, estaria prevenindo? Eu urino, urino direto, beleza. Sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Então? Porque a gente tem que procurar ajuda quando precisa. Tem que procurar ajuda quando precisa. Que maravilha, então! E o que a gente ainda pode dizer aqui como prefeita? Algumas dicas que são, assim, bem importantes nesse meu dia de repórter aqui, né? De fala prefeita, né? Que os homens, então, tenham uma dieta equilibrada, que os homens façam atividades físicas, que diminuam o consumo de álcool, consumo de fumo, pratiquem exercício físico, né? Que mantenham um peso adequado, um peso equilibrado, de acordo com a altura. Porque isto também é muito importante para a saúde do homem e para a redução das mortes. Porque é bem importante a gente saber também que os homens vivem sete anos a menos que as mulheres. É isso, né? Então, é bem importante prevenir. Prevenir é melhor que remediar. E como é que a gente previne? É procurando a rede de saúde, é não tendo preconceito, é fazendo todos os exames que são necessários que sejam feitos. Então, muita saúde a todos os nossos homens do município de Torres, deste estado e deste país.